Música Antes de mais nada, apenas um comentário para você que está assistindo esse vídeo Eu nunca comi tanto na vida Café colonial, gente é uma coisa, assim, não tem muitas palavras para te explicar não, você vai acompanhar aqui no vídeo. A gente sabe que o café colonial é um hábito muito lá no sul do país, mas esse é muito especial porque é aqui em Minas Gerais. Então tem toda essa mineiridade, vamos dizer assim, presente na mesa e a culinária do nosso estado. A gente sabe que é bem forte, né? Então se você gosta de curiosidades e também um pouquinho de história, afinal de contas a fazenda onde acontece esse café é uma fazenda centenária ela tem cerca de 300 anos então gente, ó, super vídeo para você, gravado em Baipendi. Então hoje é o segundo episódio dessa série aí Delícias de Baipendi. Então aqui para você não ficar de fora de nenhuma novidade ó, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e não esqueça também, ó, de clicar no sininho para ativar as notificações Roda a vinheta! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estão no ar hoje, o segundo vídeo gravado na Fazenda São José da Vargem. Eu fui recepcionado lá pela Dona Marita e pela Vó Miloca. A Vó Miloca vocês já conheceram no vídeo anterior, ela deu uma super receita de comida de boteco. Se você ainda não assistiu, só clicar no link aqui em cima. Beleza? E hoje a Dona Marita vai contar um pouquinho pra gente a história da fazenda, vai apresentar também todos esses elementos de um café colonial. Vamos assistir? De onde saiu a tradição desse café colonial? Minha filha trabalhava no turismo, falou, mamãe, vamos abrir a fazenda, vamos fazer um café, um almoço, senão a fazenda vai cair. E isso juntou a fome com a vontade de comer. Foi uma maravilha pra mim. Então nós estamos nisso há 17 anos. Que legal. E cada dia aumenta mais e cada dia minha alegria é maior. Que eu falo que todos que estão aqui são os meus psiquiatris. Porque traz pra mim, é antes um trampolim do que um sofá. Com certeza. Se eu estou aqui com vocês, com os clientes, com os amigos, com... Pra mim é uma maravilha. Se não eu estava em casa tomando de empaque, se vou tri, aumentar a gota, abaixar a gota. Com certeza. Então isso pra mim é uma terapia. E todos fazem... Esse ano tiveram aqui de janeiro a junho, desse ano que passou, 926 pessoas. Que ótimo, hein? Foi uma maravilha. Ano passado foram duas mil e pouco, o ano todo. Então isso aqui eu sempre espero com o coração aberto. Uma felicidade. Porque tem gente que sai de longe, do Paraná, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Então do Brasil inteiro. Eu estou tendo essa felicidade de receber. Aqui tudo é caseiro? A senhora cozinhou alguma coisa? Tem queijo, tem um queijo também, esse queijo mineiro uai. Esse uai não pode deixar de falar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então as pessoas perguntam se eu tenho mania de colocar essas folhinhas de laranjeira. Aí a moça perguntou, dona Marita, por que que a senhora tem isso aqui? Essa simpatia? Eu falei, não, minha simpatia não. Isso aqui, se eu não chegar aqui antes de vocês, depois de vocês, aí vocês podem falar assim, põe um cheirinho gostoso de laranjeira e fala assim, será que ela é feia? Será que ela é cambeta? Será que ela é tipática? E ninguém está vendo, não tem leitura labial. Então você pode ficar sossegado. Gostei. Pode falar que não tem problema nenhum. Nós temos suco de laranja, suco de limão, água natural. A gente serve café, chá de reva-cidreira, chocolate e café com leite. Que delícia, hein? Uma delícia. Tudo, o suco não tem açúcar, o laranja não tem açúcar, o limão também não tem açúcar. Tudo é natural. Outra coisa que a gente serve, aqui a gente serve mais salgado do que doce. Aqui a gente tem uma tortinha de sardinha. Certo. Por causa de ser vegano e vegetariano, a gente agora tem várias opções. Vai adaptando. Passamos a apertar, tem dia, porque cada um é uma coisa. Tem vegano, tem vegetariano e tem bovino. Tem de tudo. Tem de tudo. Aqui a gente serve uma empadinha com esfirra de frango e esfirra de boi. Aqui a gente tem um empadão, pão cheio, que é feito com pernil. Aqui a gente tem uma tortinha de empada, que é feita com frango. É esse aqui. Aqui a gente tem uma tortinha de ervilha, tomate e milho verde só. Certo. E vegumes. Aqui repetimos outra vez. A empadinha e a esfirra. De salgada a gente tem isso. Agora quem tem um sonho, uns trata de sonho, o outro só é bolinho de chuva. Fica a escolher. O outro aqui a gente tem bolinho de aipi ou mandioca. Sim. Cada um interpreta também, porque gosta. Esse aqui é um bolinho de fubá. Esse é de fubá e esse aqui é de iogurte. Uhum. Então são essas qualidades que a gente faz. Tem o pão de queijo. Uhum. Temos goiabinha, sequiz de goiabinha, de coco, de amendoim, de nata, de goiabinha, aquela lá. E essa aqui é de polvilho. Ah, que ótimo. Essa é de polvilho. Uhum. Ali é uma rosca, rainha. Aqui a gente oferece um queijo. Queijo fresco. Aqui a gente oferece de doce um rocamboi. De doce de leite, né? De leite, doce de leite. Ah, que ótimo. Então são isso que a gente oferece. Ao todo dá quantas variedades? Acho que são vinte e sete. Uhum. Um suco com tudo. Uhum. Então isso aqui pra mim é um prazer. Eu faço disso aqui a minha terapia, a minha vida. Que legal. Um dia a senhora chegou aqui e perguntou assim, dona Marita, o que que nessa mesa não leva farinha, ovo e nem leite? Uhum. Quase que eu falei pra ela um copo d'água, mas fiquei quieta. Ótimo. Eu falei, o que que eu vou oferecer pra você, minha filha? Ela pegou e falou assim pra mim, falei, você vai ver o que que você pode? Não, dona Marita, porque eu sou vegana. Falei, mas a senhora vai falar pra mim o que que a senhora pode, porque a senhora não vai sair daqui sem comer nada. Claro. Aí ela levantou e falou, já sei, dona Marita, o que que foi? Falei, o que que é? Posso comer batata doce, mandioca? Ah, eu falei, bem bom, graças a Deus. Salvação. Porque no dia seguinte eu ia ter um almoço e tinha uma panela enorme de mandioca. Aí eu fui lá em cima e peguei mandioca pequena, mandioca grande, mandioca com açúcar, mandioca sem açúcar, mandioca assada. Todo jeito. Falei, graças a Deus, fiquei alegre e feliz. Então agora eu não fico sem a mandioca. Certinho. Põe a mandioca no congelador, pacote e deixo. Quem quiser, eu vou lá, busco e a pessoa serve à vontade. E quem quer agendar uma visita aqui, liga em qual telefone? Eu tenho um cartãozinho, pode ligar 359-8844-3259. Maravilha. Mandar pelo WhatsApp é melhor, porque a gente entra mais fácil em contato. Ou se não, por intermédio do hotel que estiver hospedado, é só ligar nesse telefone que é o mais certo, porque eu saio muito fixo, o meu é 35, 3343, 1090. Maravilha. Então eu estou à disposição, seja a hora que quiser, seja de manhã, à tarde ou à noite. Eu só, no WhatsApp é mais seguro, porque eu tenho uma anotação certa, o horário certo, as coisas certas, acho que está mais fácil. Baipendi Estrada Pairuó, que é isso? A estrada vai, Baipendi, a estrada 267, que vai, que liga Caxambu a Juiz de Fora. É no quilômetro 285. Ótimo. Não tem terra, é só asfalto. Então é um prazer receber isso, de coração. E nós fizemos um tour pelo Casarão, então fui conhecendo aí parte a parte. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessas imagens. Fazenda foi construída com o senhor, família Machado. Depois, meu tataravô comprou, meu avô, meu bisavô, eu, meus filhos, meu neto. A noitava geração. Então agora vai ter até um bisneto também, para contar a história. 300 anos, nossa, é muita coisa. Então eu nasci aqui, meu pai nasceu aqui. Então eu estou fazendo só três histórias boas. A casa tem 35 janelas, 19 cômodos, 32 vidrinhos. Tem um quarto que se chama Alcova, que é onde dava os tropeiros dormir. Vem prestava, fechava a porta, tirava a chave. E de manhã, no amanhecer, abria. Outra coisa que é importante aqui, que eu acho, é a ermida. O que é a ermida? É um altar que, na época, os escravos tinham que ter um altar dentro da fazenda, para os escravos fecharem a missa. Então esse altar está aí, original, autêntico até hoje. É uma beleza. Inclusive na porta da ermida tem o sino, todos ali a saca. Tem a cruz, tem o martelo, tem a coroa, tem o pano, tem a verona. Então isso aí tem um valor extraordinário para a gente. São muitos detalhes, eu estou encantado. Aqui, olha. Vale a pena mostrar a riqueza. Que maravilha, hein? Roupa de padre isso aí? É, a roupa do padre. Ótimo. A cama do meu avô, olha essa cama. É, daqui, olha essa cama. Amém. Amém. Gente, era muita gente no mesmo quarto. Essa é a antiga, minha mulher. Linda. Tadinha, velhinha. Quantas vezes balançava isso. Que bacana. Se a pessoa não tiver história para contar, tadinha. Eu tenho dó. Não vai ter nada. Depois de conhecer a fazenda, depois de filmar todas essas delícias do café colonial, claro, eu fui presenteado com uma degustação. Gente, como foi bom. Experimentei um pouquinho de cada coisa, experimentei todos os sucos. Enfim, aqueles que eu mais gostei, eu repeti também. Nesse dia estava tendo a visita de um grupo do interior de São Paulo. Então assim, estava lotado. O casarão, o pessoal visitando, conversando. Foi muito legal. Pude interagir com as pessoas também. Estava chovendo muito, eu tive que ir embora. No finalzinho eu passei ali na cozinha para despedir da avó Miloca. E pasme, ela estava fritando deliciosos pastéis. E ela me ofereceu. Você acha que eu neguei porque eu já tinha comido muito? Ou você acha que eu não podia fazer desfeita? Aceitei um também. Verdade, aceitei dois. Enfim. Obrigado, Vó Miloca. Obrigado, Dona Marita, pela acolhida na fazenda. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de fazer outros vídeos. Eu quero agradecer a vocês que estão sempre acompanhando aqui os nossos vídeos. Em especial, essa série em Baipendi, que começou na semana passada. Ainda teremos mais dois episódios além do dia hoje. Então assim, fica ligadinho e galera de Baipendi, vamos dar uma forcinha. Compartilhe aí o link desse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Até mais.